E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Agora eu quero ir pro mundo de Demon Slayer! Eu nunca vou me cansar de mudar de realidade! Ai, que emoção! Agora que eu vi minha roupa! Eu tenho uma katana! Vocês vieram aqui pra participar da seleção dos matadores de Oni! O desafio de vocês será passar 7 dias na floresta! Dentro da floresta tem vários Onis famintos e vocês terão que sobreviver! Quem passar no teste vai se tornar um aprendiz de caçador de Oni! Espero não morrer! Mas como que eu espero não morrer se eu nem treinei nada? Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa! Respiração da água! Primeira forma! Eu vou matar todos os Onis que eu achar! É um Oni? Perfeito! Não! Eu não posso ficar gritando! Eu tenho que matar ele! Respiração da água! Eu consegui! Eu matei meu primeiro Oni! Ah! O que aconteceu? Você tá bem? É o Tanjiro! Não, eu tô bem! Não se preocupa! Então por que você deu esse grito? Eu tô feliz por ter matado o meu primeiro Oni! É que eu tô feliz por ter matado o meu primeiro Oni! Nossa! Você tá bem feliz mesmo! Parecia que você tinha sido pega por um Oni! Então, né? Qual é seu nome? Julia! Muito prazer, Julia! Eu me chamo Tanjiro Kamado! Nós nos vemos por aí! Ai, é tão legal conhecer os personagens pessoalmente! Eu quero poder conhecer a Nezuko! Resumindo o que houve nesses sete dias... Eu quase morri várias vezes! Então, veja o que aconteceu depois disso tudo! Eu jurava que ia ser mais fácil! Eu quase morri várias vezes! Aquela é a Kamau? Ela tá tão de boa! E... E aqui na frente é o Zenitsu! Eu espero falar com eles depois! Meus parabéns! Vocês passaram no teste! E agora vocês vão receber seus corvos! Aqueles corvos que guiam a gente! Ah, eles são tão fofinhos! Um corvo, ué! Mas eu ganhei um pardão! Até hoje eu não entendi por que o Zenitsu ganhou um diferente! Por que nós ganhamos corvos? Eles vão nos ajudar nas missões! Então, cuidem bem deles! Mano, eu tenho um nome perfeito pro meu pássaro! Vai ser Eren! Eu tô me segurando pra não rir! Eu não tenho lugar nenhum pra ir! Será que... Eu posso ir pra casa do senhor Oroco Idaki? Lá eu vou ficar segura! Eu vou fazer isso! Finalmente cheguei! Ok, é só falar que eu treinei esse caminho inteiro! Ah, sim? É... Desculpa incomodar, mas... Eu não tenho onde passar a noite! Eu quero saber se o senhor poderia me acolher, pelo menos por hoje! Bom, acho que posso! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito, muito, muito obrigada, senhor! Venha! Entre! Agora eu tenho que fingir surpresa! Oh, Tanjiro! Você por aqui? Que surpresa enorme! Julia? Sim, sou eu mesma! É que eu não tenho lugar pra passar a noite! E eu ouvi que essa casa era meio que um abrigo pra órfãos! Então eu vim pra cá! Você a conhece? Sim, ela também tava na seleção final! Ok, sente-se e irei trazer roupas e comidas para você! De novo? Muito obrigada! Então, a sua irmã tava dormindo por dois anos? Sim! E hoje ela finalmente acordou! Eu sei que é meio difícil de acreditar, mas... Ela virou um Oni, mas não por completo! E eu tô tentando achar um jeito de trazê-la de volta! Você... Não vai falar nada? Por que você quer que eu fale? Bom, eu acredito em você! E eu espero que você encontre um jeito de ela voltar! Eu... Eu posso vê-la? Cote! Ela voltou a dormir! Noite, família! Ela é fofa, não é? Muito! Aqui, Júlia! Arrumei sua cama! Obrigada! Tenha uma boa noite! O senhor também! Nêzico! Nêzico! Calma! Ela é amiga! Ela é tão levinha que eu nem senti o pulinho dela! Ela é muito fofa! Que fofa! Oi, Nuzico! Ela é muito fofa! Tô rindo! Júlia, costurei suas roupas e estão aqui! Tô pronta! Tô pronta! Já podemos ir se você quiser! Beleza! Então vamos! Pera! Você vai deixar sua irmã em uma caixa? Não! É porque os ônibus não podem ficar no sol! Então eu carrego ela assim! Então vamos! Ei! Eu já vi esse passarinho antes! É o Shuntaro! O pardal do Zenitsu! Parece que ele quer que a gente siga ele! Por favor, eu te imploro! Casa comigo! Vai! Por favor! Eu não vou me casar com você, seu loirinho esquisito! Poxa, que maldade! Tá aí, cara! Você não tá vendo que ela não quer nada com você! Aí, você não se mete na nossa conversa não, tá? Ah, deixa ela em paz! Muito, muito obrigado, moço! Ah, não! Nem vem! Ela quer muito ficar comigo! Ela vai sim! Quem disse que eu quero? Eu não quero nada, não! Espera, não vai! Para com isso, cara! Tá bom, eu parei! Por que você tá fazendo isso? Porque eu tenho certeza que eu vou morrer na próxima missão! Eu só queria alguém pra me ajudar! Mas isso não justifica você forçar ela a se casar com você! A partir de agora eu vou estar com você e você vai me proteger, tá? Por quê? Porque você se intrometeu, ué! Mas você não é um espadachim? Mas eu sou fraco e medroso também! E eu fui obrigado a ser um espadachim pra início de conversa! Basicamente, depois disso, até o Inosuke também entrar no grupo, a minha vida era assim! Julinha! Para, Zenitsu! Eu sei usar a minha katana, Zenitsu! Mas aí, o Inosuke entrou no grupo também e o Zenitsu conheceu a Nezuko! Nezuko-chan! Vem cá, Nezuko! O Zenitsu não tem jeito, né? Pois é! Vem cá, Nezuko! Não pode ir, não, Nezuko! Vem aqui! Por favor, descoce! Saiba aqui, Zenitsu! Sai de perto da minha irmã! Rapaziadinha doida, viu? Eu vou cortar pra aquela parte da Casa das Brabuletas! Vocês serão treinar bem pesado aqui! Então, nada de moleza, pessoal! Eu posso ter uma cara bem fofa, mas eu sou bem rígida, tá bom? Cara, praticamente todos os personagens têm e eu já tiveram cabelo preto! Ei, você aí, garotinha! Sim, senhora! Eu quero 100 flexões agora mesmo! E 100 moleza, tá ligada? Essas meninas são bravas! Quero logo poder falar com a Cocho e com a Canal! Socorro! Socorro! Finalmente eu ordei ela! Oi, Canal! Você viu a Cocho em algum lugar? Obrigada! E eu acho você muito fofa! Eu quero perguntar uma coisa pra ela! Com licença, Cocho! Diga, Júlia! Você, assim, teria... Ahn... Mais Brabuletas dessas que você tem no cabelo? Bem, pra falar verdade, eu tenho! Inclusive, eu tenho uma que combina com você! Mas tá no meu dormitório! Mais tarde eu passo lá e te entrego, ok? Obrigada! Qualquer coisa, se você precisar, é só me chamar! Beleza! Eu falei com a Brabuleta! Eu tô morta! Ah, eu também! Parece que meus braços vão cair! E aqui, Júlia, como eu te falei, está aqui o que você pediu! Obrigada, Cocho! Tchauzinho! Agora que eu fiquei mais fofa, eu vou ter que ir embora! Mas fazer o quê? E agora que eu pensei... Da onde que a Cocho tira tantas borboletas dessa? Podia ter perguntado pra ela! E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo! E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele! É muito importante você deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando! O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal! E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem! Se inscreve aí! Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos! E é isso aí, pessoal! Muito obrigado por ter assistido até o final! Espero que vocês tenham gostado! Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein! Um forte abraço a todas e uma ótima semana! Um beijo, um queijo e tchau! Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo e tchau!